Vamos lá para a nossa sequência de vídeos aí da coleta de ostografia. Em princípio, a gente já viu aí em linhas gerais, de forma rápida e resumida, como eu fazer essa coleta por meia 1, até exemplifiquei ali no automatic import, o automatic export, expliquei que ele pode ser, essas oscilografias podem ser direcionadas para diferentes caminhos, diferentes computadores e por aí vai. Esse vídeo agora é para finalizar essa parte do configuration, enfim, que às vezes a gente acaba não comentando, mas coisas que é importante saber. Do jeito que eu comecei a trabalhar, toda e qualquer alteração que eu estava fazendo, de certa forma já estava sendo salva. No configuration não tem um botão salvar. Então você está modificando e ele já está assumindo aquilo ali. Então como dica, uma vez que você já concluiu o seu projeto, antes de começar qualquer coisa, é você fazer o que a gente chama de archive, que seria fazer o backup e ao mesmo tempo é o ponto de partida do dia, vamos dizer assim. Eu vou começar a mexer, aí você gera uma base, guarda ela, se no meio do dia você falar, putz, isso aqui não vai funcionar, não é o que eu quero, você tem guardado o que você começou a trabalhar. Mais uma vez, por quê? Não tem o sair sem salvar. E como eu faço para gerar essa base? Clica aqui em configuration, existem alguns pontos em que ele deixa você gerar. Deixa eu até mostrar aqui, está vendo? A gente vai vir aqui em file, archive, ele não está liberando. Por quê? Não há em todo lugar que ele deixa gerar o archive. Então geralmente em configuration, eu costumo clicar aqui em cima de scan, file, archive. Então eu vou vir aqui e vou fazer, vou arquivar, vou fazer um backup desse meu projeto. Então eu vou vir aqui, vídeos. Nesse sentido, o que a gente sugere que vocês coloquem data e hora nesse cara? Justamente por esse motivo que eu exemplifiquei. Se amanhã ou depois você precisar voltar atrás, você tem exatamente data e hora desse projeto. Eu não vou pôr hora aqui, essas coisas, porque a ideia é só exemplificar aí. Então, para fazer o backup, como eu disse, vai ali em configuration, clica em cima da base, da raiz lá, no meu caso estava escrito scan e archive. Então, dei um salvar ali, ele está gerando a minha base. Gerou, está belezinha. Digamos assim, um colega meu fez o archive, fez o PQS da subestação X, eu quero abrir aqui para olhar como eu faria isso. No princípio, pode estar com qualquer projeto aqui, é só vir em file e de archive, ou até mesmo o seu próprio backup, você quer dar uma olhada nele, enfim. O que eu estou querendo dizer aqui é, como abrir um arquivo já feito. Venho no de archive, muito provavelmente, ele vai te perguntar, se você quer arquivar o projeto que está aqui, então tenha cuidado. Às vezes o cara esquece o checkbox aqui, ele acha que ele está abrindo o arquivo que ele gostaria, quando na verdade ele está fazendo o backup do que estava aberto. Então, você viria aqui, tira o checkbox, dá yes, e aí você escolhe quem você quer abrir. Eu não vou fazer esse procedimento, porque eu não acho tão relevante assim. Então, com relação ao configuration, seriam esses pontos principais aí. Então, vamos finalizar, no próximo vídeo a gente vai ver o operation. Beleza? Nos vemos no próximo vídeo. Siemens. Ingenuity for life.